Fala pessoal do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo do canal. Dessa vez pessoal eu vou estar jogando de Syndra, é um pick que vocês me pedem quase sempre no TikTok, no YouTube. E tem pessoas que vão até na minha live para pedir para eu jogar de Syndra, tá? Mas eu vou dar uma explicação para vocês do motivo de eu ter parado de jogar de Syndra. Eu já montei uma build para ela que eu acho que funciona. Mas eu gostava muito de jogar de Syndra com o foco do horizonte antigo. Tinha aquela passiva, né? De quando você dá skill ou CC, você colocava um stack, com três stacks explodia. E a Syndra procava isso duas vezes. E eu curtia muito jogar de Syndra naquele game style, de pegar ela, trocar, fechar esse item e dar Q, E, W, Q, ult. E matar o cara. E às vezes nem precisava voltar. E depois que eles mudaram o foco do horizonte para o que ele é agora, eu sinto que é... Pra mim, ela ficou muito mais fraca, sabe? Tipo, não tem a possibilidade dela fazer isso, fez você ter que ter outro game style, que é o que eu vou mostrar nesse jogo daqui, beleza? De runas, essas são as runas que eu estou utilizando, tá? Eu uso cometa com chamuscar, tá? Chamuscar de secundária. Pra ter uma defesa melhorzinha, né? Conseguir dar os Qzinhos ali da Poke. E também tendo tempestade crescentes com mata gigantes, pra eu conseguir também ter um late game bom. E a build, gente, não tem segredo. Eu estou fazendo lood... Eu estou... Calma, peraí, que eu já tomei aqui. Basicamente, além de fazer assim, gente, é isso aqui, tá? Você fica de boa, farmando, girando aqui. E sempre que você tiver a oportunidade, você dá um Qzinho no cara e pega stack da sua passiva. Contra a N, inclusive, é ideal você ficar longe dos mínimos, porque você só dá um Q e pegar em você, e no mínimo é muito ruim pra você. Mas enfim, voltando pra build, né? A build que eu estou gostando de fazer na N, gente... Na N, não, né? Na N, não dá lá, sim, cara. Envolve você fazer ludens e depois coroa. Assim, é uma build totalmente de CDR. Já aviso que ela não tem, tipo, é, sei lá, menos da metade do dano que a outra Syndra tinha. Mas você faz ludens e depois de ludens você vai comprar coroa. E aí a N flecha pro lado, por algum motivo. Ela quer muito matar, né? Ela tem ignite. E aí depois você compra a coroa. E você fica lá no Q, W, Q... Tem muito CDR da build, né? Você tem o ludens que dá 20, a coroa que dá 20. Você fica lá, pá... Se você ficar na frente, você pode comprar lube em orb também. É uma ideia. Mas, véi, sei lá, pra mim o potencial da Syndra era quando ela fazia foco do horizonte, mano. Sem o foco do horizonte, pra mim, essa boneca tá pela metade. Mas ela ainda funciona, tá? Você fecha 3 itens ali depois do rabadão. E você ainda consegue dercar os caras. Só que, de novo, né? Só que, pra mim, eu preferia o foco do horizonte antigo mesmo. Eu achava mais legal jogar de Syndra. Mas não significa que ela não funciona, tá? Tem uma jana no midi agora, meu Deus. Então, ele cometa. Mas, além de face dela, tá igual, né? Você basicamente vai ficar querendo dar Qzinho, cara... Wzinho... É porque a única diferença é que agora... Eu não tô usando mais eletrocutar, né? Tô usando o cometa. E eu mato você, não? Não se tiver uma jana até agora parada na moita, né? Aí eu não mato, não. Nossa, mas... Obsessor é difícil aqui vocês, hein? Tá bom. Eu fecho o quê? Bota de mana aqui. Antigamente, eu lembro que eu rushava... Eu rushava... O foco do horizonte, né? Eu nem comprava a bota de mana, velho. Porque era tão... Era tão broken esse spike de você comprar o foco do horizonte. Que... Eu ia direto, né? Nem comprava a bota de mana. Mas agora, né? Vou comprar minha botinha de mana aqui. Porque, né? Sinto que minha boneca tá pela metade. E o primeiro é que eu diludo em aqui. Esse game, eu acho que... Eu não sei. Eu acho que é coroa aqui, né? Porque coroa é muito bom contra... N. Quebra muita N. Ela é obrigada a dar protobelt você. Senão ela não tirou sua coroa nunca. Então... Eu gosto de coroa contra N. Mas repita, né? Não vou dar muito dano. Porque coroa não é um item de dano. Eu tô com 23 stacks da minha passiva. Acho que isso é bom, né? Tem um Aspira aqui. Ah, eu errei? Ué, ainda deu W aqui? Pera, pra ter uma bola aqui. Ah, eu empurrei a bola. Só que eu errei, gente. Tá bom. Eu quero... Eu queria pegar 40 até o dragão. Eu lembro que antigamente... O Spy queria pegar 40 até o dragão. Então... Não sei se vai rolar. É porque N... Eu tenho muito medo de N, velho. Sei lá. Se ela apertar R e eu morro. Ainda bem que eu tenho Exaust. Eu acho que eu vou comprar Coroa. Eu acho que eu fico mais safe contra ela. Bem de boinha. Por isso ela vem... Ih! Caraca, tá ali. Ele sai ou ele morre? Ele foi. E eu não mato aqui. Aqui 20 Diff, né? De tudo isso. E o Romain matou a minha equipe. Eu não mato ela, né? E o Exaust tá pra me ajudar, eu mato. Tá bom. Nossa, eu tô meio enferrujado de Syndra, né? Não era pra ter tomado pressão da base aqui. Vou comprar já meus... Opa, peraí. Sempre que você tiver a oportunidade de pegar stack... Pegue. Vamos saber quando eu ia matar a Jana. Mas eu só queria pegar stack nela. DQ, E, W, Q. Então eu peguei 4 stack da passiva. A meta era ter 40 pro Drake, né? Batei uma meta, né? Ah! Eu não consegui o Tile. Ficou na névoa. Metro daí. Ah, a Waze batou na Uchi. Caraca. E 600 tomou muito bem esse jogo, inclusive. Batei uma meta, né? Eita dele. Nossa, faltou pouquinho pro Ludenzinho. Faltou 200 de gol. Mas tá bom. Já está aqui 40. Eu realmente acho que o Spike da Syndra inicial é pegar esses 40 stacks. É muito importante. Pra você conseguir... Dar os seus combos, né? Esse aqui é deles, mas não tem como. Imagina se o Cometa rouba. Que legal. Nossa, ele errou. Ainda errou o que em mim? Mandando no reto. E o Jannis só sim. Ah, e ela não tem o Lulles ainda, né? True. Tem uma bola ali, né? Só dar uns pouquizinhos assim. Tem um Viego aqui. Pô, essa Lulles tá bem low, hein? Ai, se eu conseguisse, hein? Eu matava ela. Ah, eu estrolei. Era pra ter ajudado mais furtivamente aqui. Dava o Qzinho aí, QE de longe ali e um ult. Ela morria já. Bom, muito bem. Fechei Lulles. Agora eu deixei pra minha Corroa de la Rainha. Despegraçada. Ele vai querer colocar... É o que aquilo ali? A Torreta? A Torreta. Vai querer colocar a Torreta no mid. Não sei se eu consigo defender isso aqui. Não, sozinho, by the way. Consigo. O Corroa de la Rainha é muito flopzinho, né, mano? Não dá pra você usar ela mid quase nunca. Quase sempre vão matar ela assim igual a um bot. E igual a um bot, meio que ela é um bot, né? Mas enfim, vamos fingir que faz sentido. Então vocês estão percebendo, gente, que a minha gameplay de Syndra, né? Claro que eu sei que vier meus vídeos antigos de Syndra, eu tô bem nerfado, né? Eu só fico parado, dando um poke, eu parmo. Sabe, não parece o meu eu antigamente jogando de Syndra. Que eu dava QEW, double kill, matava todo mundo. Atualmente eu só fico... Medo de você. Atualmente eu fico só parado, farmando, poke. Por isso que eu não jogo de Syndra. Eu sinto que eu não sou bom, sabe? Não sei explicar. Mas... É como se... A minha build levasse a minha gameplay e meu estilo de jogo junto. Vamos que eu esteja jogando mal, né? Mas sei lá. Enfim, eu acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Eu não sei também, mas enfim. Acabou que... Tamo tendo um bom jogo até o momento, né? Tamo... Sem morrer, eu só tô todo mundo. Assim, não era pra... A Anne daquela hora, né? Que ela tava 002. Que ela foi bot. Ajudou todo mundo, eu fiquei parado no mid, farmando. Isso não era pra acontecer, mas fora isso... Tá sendo um jogo meio safezinho, né? Fica farmando, fica de boa. E vai escalando ali pro 8-game, no geral. É assim que eu tô jogando de Syndra, depois do... Nerve. Entre aspas. Não foi o Nerve. Eu tenho coroa em quanto? Tenho coroa em... 700 de gold? Tá. Caraca, ele pegou meu wave, filho da mãe. Cara, esse EZ tá ultando muito bem. Todas as ultis dele foram boas. Tirando essa, né? Que ele roubou a minha catapa, mas fora isso... Somente ultis magníficas. Até que eu mato ele. Eu não tenho ação de dano mais de Syndra. Não com essa build aqui. Mas eu acho que não. Ai, eu errei. Nossa, eu tô achando o Varus tão chato de jogar contra. Mas eu acho que Sona é bom contra a Varus, né? Ela vai me curandinho aqui. Vocês viram que a Sona curou 76? Agora, olha com o Eco Harmônico. 140 mais 76. O Eco Harmônico literalmente cura o dobro que a Sona. 70 mais 70 é igual a 40. E o Eco Harmônico curou isso. Por que eu voltei a Jana? Nossa, eu voltei errado. Mas vocês verem, né? O item faz o dobro que cura de uma boneca, velho. Incrível isso. Ai, morri. Ele ligou o W. Pô, o meu Jungle foi top matar a Fiora. Só que eles morreram. Tipo, foi um por um. Não foi bom isso. Porque daí quem morreu foi dois pra... Tá um por um. Tá bom, ele farma aí. Acho que... Nossa compra é late game, né? Se bem que o Varus, ele comprou Limear. Limear é um pouco chato contra mim, né? Porque tipo assim, Limear, se eu fizer isso aqui, ó. Eu não estuno ele. Agora, se o meu Q pegar nele, o Q tira o Limear e o E estuno. Aí eu mato. Só que geralmente não é tão confortável assim, né? Se eu dar o seu Q, E de perto. Geralmente se dá de longe. Caraca, tem um vôlei no meio de cinco pessoas ali. Meu Deus, vôlei. Olha lá, tá vendo? Ai, esse boneco não dá dano mais, mano. Ai, que saudade do meu foco do horizonte. Como que eu não mataria ele ali? Com foco do horizonte segurando Q, E, W, Q, U, T. Nossa, mas 100% que eu matava, velho. Saudades dos bons tempos que não voltam mais. Ele me botava o morro, né? Olha, peguei 80 stacks já. Acho que o meu spike com quantos? Bom, 40 e depois 120, né? Pra eu conseguir ir. Pode pegar, minha querida. Pode pegar. Eu não uso tanta mana assim, não. Ele curou a pra... Agora ele morre, né? Tá bom. Ah, tô conseguindo bater legal aqui, hein? 95 stacks já, muito bom. Cara, dá pra gente dar a Rome e matar aquela fior ali, né? Já que tá todo mundo aqui. Acho que é a ideia, não. Tá, eu dei o E errado ali sem querer. Mas ela gastou o flash e ia dar a volta no mundo mesmo, então. A gente poderia ter do Baron também, né? Só que talvez fosse a melhor ideia, na verdade. Vou comprar Rabadon agora, né? Tem meu Rabadon veganinho aqui. Tá, o Viego tem bota de MR, limite da razão. Então eu não mato ele em nenhuma hipótese. A Fiora não tem MR, mas eu não mato ela. A N... A N Varus aqui são os meus alvos, né? N Varus e Janna também. Tudo bem, se eu tiver só um Limear lá, né? Que é o do Varus, eu tô tranquilo. Eu consigo dar target no resto, né? Agora eu tenho que tomar cuidado com o protobelt da N, né? Ela pode querer dar protobelt como em mim. Ela só me mata, eu acho. Se bem que eu tenho Exaust, né? Eu acho que meu Exaust tanca. Mas eu não tenho... Olha, eles podem Barak, a gente vai fazer aqui. Eu vou tentar combar esse Varus aqui, dando meu Q pra tirar o Limear e dando QE. Eu acho que ele não vai vir até aqui, essa ponta aqui, sabe? Perdeu o Limear já, hein? Matei. Tá vendo? Eu não matei, sabe? Tipo, eu dei QEWQ, eu não matei a Janna. Eu dei o combo certinho, mano. Agora eu lhe pergunto. Se fosse o Foco do Horizonte aqui na minha build. Mano, era literalmente o Double Kill. Matava no... Matava o Bobo ali. Só no combo inicial. E o Tava no outro que ia sair vivo. Ai, gente, desculpa. Eu sempre vou ficar fazendo essas comparações. Porque eu sempre lembro da build antiga que ela tá um bom. Ai, que saudade. No meu Foco do Horizonte. Parece um velho, né? Um velho conservador. Fica falando das coisas do passado. Mas é porque eu realmente sinto muito... Isso aí não é a alma. Não muda nada desse dragão aí. Eles... Muito provavelmente devem ter visão aí, não? Ai, já tão descendo. E o Vários roubam, hein? Errei tudo. Queimou. Ih, GG. Perdemos. Eu errei tudo, mas eu acho que se eu tivesse acertado... Não ia dar bom de qualquer forma, mas enfim... De Rabadon, é isso. Falta 6 stack pra eu fechar a passiva, né? Que vai me dar quanto de AP? 15%? 12? Ah, eles nerfaram a Syndra, né? É 12% agora. Pobre Syndra, mano. Perdeu tudo. Não, segurou isso aí? Segurou o Bolt. Cara, eu acho que se a Sona não lutasse... Ela não segurava, tá? Isso aqui. Ia cair. A Fiora levava. Ela morreu? Não. Mano, gostei dessa Sona, véi. Essa Sona é bem agressiva. A maioria dos Sons iria ficar parada embaixo da torre e a gente ia perder mid e bot. Aí eles iriam usar o T-Rex pra levar o top GG, mas agora que a Sona segurou... Eles vão levar só mid e bot, se pá. Jogou bem a Sona. Eu estaco, você, T-Rex? 10 kills? Eu não sei. Eu acho que sim, né? Você conta como campeão? Olha isso, cara. DQ, E, W, Q. Eu não matei uma mísera N, mano. N é uma defesa. Tá fazendo a palpudoreza de antigo na minha mente. Agora eu mato, não é possível. Obrigado. Corre, menina. Newton ali. Ih, vai dar GG, cara. Ixi, deu GG. Enfim, perdemos o jogo, mas eu vou... Acho que eu vou postar esse vídeo de qualquer forma, porque esse vídeo daqui, vocês devem ter percebido que é um lamento, né? É mais uma tristeza, né? Mais um luto aqui pela minha cindrinha. Saudades da época que essa diva aqui dava dano, mano. Mas eu sinto que agora ela tá muito apática, sabe? Fica só dando bolinha, só não sei o quê, sei o que lá. Não sinto que eu estou conseguindo mais impactar no jogo, sabe? E eu ainda consegui ser o SVP, fiquei 4-3, minha equipe meio que morreu ali, né? O vôlei ficou 2-7, tomou top abismo aqui, né? Mas tipo, sei lá, foi o... Olha o meu dano, tá vendo? Tipo assim, não é como se a cindra fosse ruim. Ai, cindra é um campeão ruim. Você deve estar percebendo, achando isso, né? Pelo jeito que eu tô gravando o vídeo. Mas o motivo de não jogar mais de cindra é esse, mano. Porque, pô, tá ligado? Tipo, eu sinto que... Não sei, se alguém tiver alguma build aí que tiver pra me recomendar, orb, já testei, foco... Eu não sei se eu vou ter esse ímpeto pra jogar de cindra, né? Então, é isso aí, mano. Você que pede cindra nos comentários aí. Espero que você tenha entendido o meu motivo, né? Pra ter parado. Mas é isso, vai. Tamo junto. E um beijo. Eu deixei até o negócio da runa, ó. As runas foram boas, ó. 3 mil no Cometa, mil no Mata Gigante. A gente pega a N, ó. A N deu só mil ali, deu bem pouquinho. Deixa eu ver outra pessoa que deu muito dano. Vários, vamos ver o dano das runas dos vários, ó. Deu 700, 200, então... Eu acho que a build tá boa, a runa tá boa, só que... Sei lá. Eu acho que a gente pega a N, ó.